O que é o pastor chamado? O pastor, pastor, chamado. Qual é a diferença? Chamado pastor e pastor chamado. Chamado pastor, pastor chamado. Pastor chamado, isso aqui é o que é vocacionado. Chamado pastor é aquele que tem um título. Pode deixar entrar, gente. O chamado pastor, versículo 9 do capítulo 13. Eu estou dentro do contexto, para vocês saberem o que é o verdadeiro líder dentro do contexto de Hebreus. Continua assim, diz assim. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias estranhas. Olha o que estava acontecendo na época. Porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares. Não vou nem falar de manjares, do alimento. O que pode ser o manjar aí, senhor? Só o alimento só? Se for aplicar nos dias de hoje, esses manjares, o que é? É isso aqui, gente. É din-din. É posição. É orgulho. É destaque. É vaga privilegiada. É tudo. É a melhor cadeira. É o melhor púlpito. É o melhor som. É a melhor língua estranha. Tudo é o melhor para ele. Continua. Quando você pega um líder hoje, aí na atualidade, na mídia, quando o camarada, ele tem... Preste bem atenção que isso aqui é sério. Quando ele tem esse termo aqui, ó. Apóstolo. Esse aqui já é um vagabundo. Todo líder religioso que tem o título de apóstolo não passa de um vagabundo, de um picareta. Essa é a verdade. Por quê? Porque até então, esse título, ninguém fazia uso. Eu estou dentro do contexto aqui de Hebreus 13, lá de Lucas 22. E o apóstolo que quiser debater comigo sobre isso aqui, pode vir aqui encarar que a gente vai debater sobre isso daqui, tá? Sobre o que é ser apóstolo. Aí o que que acontece? Aí o camarada tem o título de apóstolo, não passa de um canalha, um sem vergonha. Por quê? Porque para ele, antigamente, o título de pastor não era suficiente para ele. Ele viveu com esse título de pastor. Mas aí entra o orgulho, a soberba, entra tudo que não presta, aí ele vai e se delega de apóstolo. Como que ele está acima aqui, gente? Foi isso que colocaram no pastor, que na verdade é líder. Ele quer dizer que ele é o maior alvo. Quer dizer, que eu vou apagar aqui. Quem tem um título de apóstolo, ele não é chamado por Deus. Não, ele não é chamado por Deus. Ele é apenas titularizado. Ele tem um título. Ele tem um título de apóstolo. Então, todo homem líder de uma denominação, que ele tem esse título, já passa de um canalha. Pode ver a vida de um homem desse aqui. Pode ver como que ele é. Orgulho, soberba, lógico. Usa a mídia para colocar o lado bonzinho dele. Usa a mídia para colocar o lado dos milagres. Agora vai ver o dia a dia do camarada desse. Ver se ele dá atenção para todos. Não, gente. Ele não é isso aqui, não. E quando ele faz isso aqui, pode ver que ele expande na mídia. Para ver, nossa, ele visitou os presos. Ah, ele visitou os maltratados. Ah, ele abraçou, sei lá, abraçou lá o camarada com lepra, com isso, com aquilo. Mas só por causa da mídia, gente. Mídia. Mídia. Bom, isso aqui é uma coisa. Colocou esse título aqui. A pessoa colocou esse título aqui também, bispo ou bispa. Pronto. Já lascou-se tudo. Colocou bispo, colocou bispa também. Tudo farinha do mesmo saco. Pode ver quem está com esse título aqui. São pessoas que já tiveram esse título de pastor, mas não foi o suficiente. Agora, não quer dizer também que quem tem um título de pastor está, beleza, não. Quem tem um título de pastor também, não faz o que tem que ser feito dentro do contexto, também é canalha do mesmo jeito. É um pilantra, um sem vergonha de mão cheia. Agora, estou falando que o padrão, não estou falando padrão bíblico. Porque nenhum disso daqui é padrão bíblico. Isso aqui é padrão para quem foram os verdadeiros apóstolos. Para quem foram os verdadeiros apóstolos, tá? Isso não é padrão para os líderes atuais. Isso aqui também não é padrão para os líderes atuais, não. Essas nomenclaturas, esses títulos. Títulos. Papéis. Papel não faz ninguém, não, viu? Papel não traz vocação para ninguém, tá?